E agora chegou o momento da entrevista de hoje. Quem veio falar sobre a influência da marca no consumo é o professor da FIA, FAAP, Adriano Sá. Ele também é consultor sobre marcas, marketing e comportamento do varejo. Adriano, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite, participar do Foco em Gestão. Imagina, Sullivan. O prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Adriano, é o seguinte, a primeira pergunta é bem simples. Eu queria saber o seguinte, como é que a gente pode construir uma marca de sucesso como Apple e Facebook? É preciso ser um Steve Jobs ou um Mark Zuckerberg? O que você acha? Não necessariamente precisa ser um Steve Jobs ou um Mark Zuckerberg. Mas tem técnica para isso, dá trabalho. É uma construção de médio e longo prazo e aí, claro, depende muito do segmento. Você citou duas empresas do segmento de tecnologia que hoje, com toda a inovação e toda a velocidade dessa nova tecnologia, nova economia, se constrói marcas um pouco mais rápidas, assim como também se destrói outras. Mas é possível construir marcas muito fortes, muito valiosas, a partir de alguns critérios, de algumas ferramentas. E mais principalmente, eu acredito muito na disciplina de gestão. Então, eu digo sempre que marca é uma filosofia de gestão, é uma filosofia de negócio. A gente precisa entender que a empresa tem na marca o seu principal ativo intangível e a marca, como principal ativo intangível, que pode perenizar os negócios da empresa e alavancar os negócios, a rentabilidade, o faturamento e o resultado dela, por assim dizer. Adriano, você citou uma coisa interessante, que é a questão do... Muita gente confunde marca com logomarca, né? Verdade. Vamos dizer assim. Explica para o nosso telespectador qual é a diferença de marca para logo da empresa, para que a gente deixe isso de uma forma bem mais clara para eles. Na verdade, eu vou começar do de trás para frente porque fica mais fácil. O logotipo, também conhecido como logomarca, como você citou, é um símbolo com nome. Então, é um logo, é um sinal com um tipo, da tipologia com um nome agregado. Por isso a gente chama de logotipo ou logomarca, também conhecido no mercado. O logotipo, assim como o nome, assim como as cores, assim como o tipo da letra escrita, assim como o slogan, embalagem, som, jingle, são vários os elementos que compõem uma marca. São chamados elementos da marca. Que eu sempre digo, são elementos, são símbolos, portanto signos, que trazem significado para aquele público que você quer atingir. Devem trazer significado. Quando trazem, elevam o valor da marca. Quando não trazem, causam algum tipo de ruptura nessa experiência da marca. E marca, propriamente dito no sentido mais técnico da palavra, é muito mais do que isso. Eu costumo dizer que marca é uma quarta dimensão do negócio. A gente não consegue pegar, não consegue palpar, mas a gente consegue definir como uma relação e uma relevância do negócio, do produto, do serviço, com aquele público-alvo que deve ser o seu cliente, seu consumidor. Tudo está muito envolvido. Desde o atendimento, a fachada, se for uma loja ou se for um prédio, ao uniforme do funcionário, a própria entrega da promessa feita pela marca, ou seja, o quanto aquela marca de fato satisfaz, entrega a promessa que ela fez na sua comunicação para aquela pessoa que consumiu, até o pós-venda. Adriano, uma curiosidade. Eu vejo muitas grandes marcas, elas trabalharem muito a questão do elemento de duas cores. Existe uma regra? Tem uma cartilha para isso? Uma quantidade máxima de cor? O senhor Livre não tem uma regra. É muito mais do ponto de vista técnico de produção. Então, quanto mais cores, mais difícil de produzir aquela marca nos mais diversos meios impressos de comunicação. Mais difícil a aplicação da marca. Aplicação. Você fala aplicação, né? Exatamente. Então, desde um cartão de visita, um uniforme, uma fachada ou até mesmo a embalagem. O Google é uma marca que usa várias coisas e brinca com as cores de uma maneira muito bacana, de uma maneira muito saudável. Mas isso causa, com certeza, maiores custos e mais dificuldade na aplicação dessa marca. Uma sugestão sempre que a gente, quando está trabalhando aí já, a identidade da marca, que é a identidade verbal e visual da marca, é manter um número de cores menor possível para que essa aplicação ocorra de uma maneira mais fácil. Adriano, existe uma expressão que é muito utilizada na comunicação corporativa, que é atribuída àquela empresa que tem uma ótima imagem perante o seu público. O termo que eu estou falando é reserva de imagem positiva. Nos últimos tempos, a gente acompanhou aí algumas empresas. Uma empresa, inclusive, que ela é muito forte no segmento de carnes, ela sofreu um grande abalo recente por conta da operação Lava Jato. Lava Jato, não, da carne fraca e depois uma questão da delação de um dos seus sócios na Lava Jato. E até depois acabou colocando uma das suas marcas à venda e coisa nesse sentido. A pergunta é, tem jeito para uma situação como essa trabalhar a marca de uma empresa para que não sofra tanto impacto em situações como essa? Eu acho que a gente, eu tenho que responder essa sua pergunta em algumas fases. A primeira é, uma boa gestão de marca promove ou pressupõe que você, de fato, faça as coisas da maneira correta. Então, seja a entrega do produto propriamente dito, da melhor qualidade, conforme você está prometendo, seja mesmo a operação que você tem na gestão do negócio. Então, a primeira coisa que eu acho que houve em algumas companhias muito citadas nos últimos dois anos, e essa em particular que você está chamando a atenção, de pouco cuidado com a marca, é ter uma gestão que não condiz com o valor da marca no mercado. A segunda parte é, uma vez havendo a crise, uma vez havendo o problema da marca, e a gente chama isso, entre marketing e comunicação, a gente chama isso de crise de imagem, há um decréscimo muito grande no valor da marca no mercado. Por que há esse decréscimo muito grande no valor da marca no mercado? Imagine o seguinte, as pessoas confiam nas marcas que consomem, elas querem ter relação próxima com as marcas que consomem. E quando vem uma crise de imagem, seja num acidente aéreo, seja num escândalo político, econômico, como o que a gente está falando, elas passam a desconfiar. Então, elas não confiam mais. E, portanto, elas recuam e não querem mais comprar. Quando elas recuam e não querem mais comprar, a venda cai e, consequentemente, todo o negócio está em risco a partir dessa crise de imagem. Uma boa sugestão para uma crise de imagem, primeiro, um diagnóstico bem feito, saber exatamente qual a profundidade dessa crise, porque dependendo de como essa crise se dê, dependendo de como esse arranhão na imagem da marca seja tão profundo ou não, e, a partir desse diagnóstico, eu acho que a grande ferramenta que a gente começa a surgir na comunicação corporativa é a gestão de crise, propriamente dito. A gente vai voltar nesse assunto. Esse é um assunto interessante e eu quero complementar com uma outra pergunta em cima desse assunto, mas eu preciso fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós voltamos. Não saia daí! Voltamos com o Foco e Gestão e eu vou continuar a conversa com o professor Adriano Sá. No bloco anterior, nós falamos sobre a diferença entre marca e logotipo e os segredos para ter uma marca forte. E agora eu quero te perguntar, Adriano, nós estávamos falando sobre a questão da reserva de imagem positiva, questão da marca e citamos aquela grande marca, aquela grande empresa de carnes. E me diz uma coisa, para resolver aquela situação, investir mais em publicidade, ou melhor dizendo, ainda mais em publicidade, porque eles já investem, vale a pena? Resolverei a situação? Resolver a questão vai mais adiante, vai mais longe do que apenas investir mais em publicidade. Ou seja, uma vez com a crise instalada, você procurar fazer essa gestão da melhor maneira possível e aí a comunicação corporativa ajuda bastante, as relações com a mídia ajudam bastante. E a utilização de ferramentas de comunicação integrada. A gente não pode considerar só a publicidade como o salvador da pátria. a única ferramenta a ser feita. Acho que a publicidade, sim, ainda tem o seu papel e é importante, principalmente se a gente considerar que a publicidade hoje é muito ampla, englobando inclusive o online, mas a gente tem que imaginar um 360. O que é comunicação integrada? O que é comunicação 360 graus? É você imaginar que aquele seu cliente, aquele seu público-alvo, aquele seu consumidor, ele tem 360 graus de contato com a sua marca. Então ele tem um contato na TV, mas ele tem um contato no rádio, ele tem um contato no jornal, ele tem um contato na própria loja, ele tem um contato nos painéis espalhados pela cidade, ele tem um contato quando conversa com alguém da empresa, quando recebe um documento, um folder ou alguma coisa no sinal, no farol. Então ele tem 360 graus de contato com a sua marca. O que a gente recomenda? Então o mapeamento desses 360 graus, cada um dos pontos de contato precisa ser identificado e trabalhado da maneira correta, sempre visando a gestão de crise nesse caso. Quando você não tem uma crise, você visa então alavancar a imagem da sua marca. Então só a publicidade não é o que vai resolver o caminho, essa conexão, essa integração 360? Eu acredito que só a publicidade seja a única ferramenta, a única forma ou meio de comunicação salvador. Existem vários outros caminhos que a gente pode utilizar para consibilizar essa situação. Eu diria, tão ou mais importantes quanto. Legal. Adriano, me diz uma coisa, existem marcas que nós compramos apenas pelo nome, pelo hábito ou porque elas são associadas a pessoas famosas? Você acha que isso é uma tendência, é uma coisa que vai continuar? Ou a cada dia mais o consumidor começa a se importar com o preço, ele começa a se importar com questões sociais, com a sustentabilidade, com questões ambientais que a empresa apoia? Como é que você vê esse tipo de situação? A associação com personagens, e personagem também é um elemento de marca, como a gente falou no primeiro bloco, ela é muito forte porque as pessoas se espelham nesses personagens para poder consumir algumas marcas. Eu costumo dizer que a gente consome marcas para que elas digam por nós aquilo que a gente não quer falar. Então a marca termina por identificando você perante a sociedade, perante os clusters ou os grupos sociais que você se encontra. Com relação a como as pessoas se preocupam hoje com dados e informações do ponto de vista da sustentabilidade, por exemplo, tanto da parte ambiental quanto da parte econômica, da parte social, isso sim existe uma tendência de crescimento. Já faz algum tempo que os produtos chamados produtos sustentáveis ou que as marcas se preocupam com a sustentabilidade vem crescendo na sua participação de mercado e nas vendas, propriamente dito, exatamente porque há uma mudança do comportamento do consumidor. O consumidor vem mudando ao longo de... O hábito de consumo vem mudando muito nos últimos anos. Vem mudando muito. Ele já vinha mudando algumas décadas passadas. Você atribui essa mudança, desculpa te interromper, você atribui essa mudança e essa velocidade de mudança ao que, Adriano, especificamente? Acho que tem uma coisa que a gente não pode esquecer, Sérgio. As coisas não são independentes e isoladas. São todas interdependentes e acontecem conjuntamente. Nunca é um fator só. Nunca é um fator só. Então, a mudança de comportamento tem alguns fatores. Por exemplo, a tecnologia e o avanço muito abrupto, muito rápido da tecnologia. Ao mesmo tempo, a gente tem mudança de geração. Então, a chamada geração Y, que muita gente gosta de falar, que é a millennium, é conhecida como millennium nos Estados Unidos, é uma geração que já vem com uma outra, como eles mesmo gostam de dizer, uma outra pegada. Eles têm uma preocupação natural com produtos sustentáveis. Por exemplo, 3 quartos da geração Y estão aptos a pagar um pouco mais caro por produtos sustentáveis. Essa é uma informação muito relevante. Porque antes, o produto sustentável, pelo seu processo de produção, ele termina sendo um pouco mais caro. E muita gente acha que, por ser mais caro, não vende. E não é verdade. A gente, quando fala de preço... Eu sempre digo que o cliente não compra preço, ele compra valor. Isso. É o valor. É o que você agrega no seu produto ou serviço. Perfeitamente. Não podia ser mais cirúrgico. A relação de consumo, ela está muito mais ligada ao valor para o consumidor ou para o cliente, para quem está consumindo aquilo, do que propriamente pelo preço. Claro que existe uma elasticidade. Não é porque eu confio naquela marca que ela pode me cobrar 10 vezes o que o seu concorrente está cobrando. Tem uma pergunta aqui, Adriano, que é uma coisa que me chama muito a atenção isso. Como algumas marcas conseguiram ser sinônimo do produto? Verdade. Quando você fala, por exemplo, chiclete. Certo. Quando você fala, por exemplo, bombril. Então, bombril não é uma palha de aço, é bombril. Exatamente. Então, meio que a marca se tornou sinônimo do produto. Verdade. Como construir isso? Você já disse que não tem um caminho só. Não, não tem um caminho só e não é rápido. Sim. Uma vez eu estava em uma reunião com um cliente e ele falou exatamente isso. Eu quero que a minha marca nomine a categoria. A gente chama isso de quando a marca nomina a categoria. Eu respondi para ele da seguinte maneira, com muito respeito. Quanto dinheiro o senhor tem e quanto tempo o senhor acha? Porque a gente constrói essas marcas. Sim, é possível. Tem N marcas que nominam as categorias e outras vêm surgindo. A gente tem a palha de aço, como você falou. A gente tem a própria bastão com algodão na ponta, que também é nominado por uma marca. A gente tem a lâmina de barbear, que também é nominado por uma marca. Ou seja, são grandes marcas com grandes valores, mesmo valor financeiro, e que nominam as suas categorias. O caminho é longo, é árduo. Porque para chegar aí, a gente precisa passar inclusive por uma questão que chama inovação. São marcas que se renovam o tempo inteiro. Não distante disso que você está falando, muitas vezes essas marcas têm o que a gente diz que é uma crise na promessa e na entrega, que é deixar de cuidar dela porque ela tem tanto valor que a companhia deixa de cuidar um pouco dela. E aí ela passa a vender menos. Ela passa a comunicar-se menos com os seus consumidores e os seus clientes. Isso tende a baixar o seu desempenho, a sua performance e, portanto, o seu faturamento. Mas, por isso que eu digo, marca tem que ser cuidada. E muito, e muito bem. E o tempo inteiro. E ela tem que conversar com o seu consumidor e levar a ele aquilo que ele está buscando, aquilo que ele quer. Daí, a força dessa marca cresce, o valor da marca cresce e a gente vai ter uma perenidade. A gente tem marcas centenárias, como o amido de milho, por exemplo, é uma marca centenária. Que nomina a sua categoria. E que hoje, nos últimos tempos, começa a voltar a trabalhar um pouco. Por quê? Porque as gerações já não consomem tanto o amido de milho como a gente consumiu na época da vovó e do vovô. Verdade, verdade. Adriano, agradeço demais a tua presença aqui no programa. Eu ficaria contigo aqui mais uma hora batendo papo porque é um assunto que me atrai muito, que me chama muito a atenção e foi uma verdadeira aula sobre marca aqui. Agradeço demais a tua presença. O prazer foi meu e eu fico à disposição. Agradeço demais a tua presença.